Aniversário premiado Savenhago. Muitos prêmios em dinheiro toda semana e as melhores ofertas do ano. É só estourar um balão pra ganhar. Vem festejar. São grandes ofertas e prêmios de arrasar. Toda semana você concorre a dois prêmios de 10 mil reais e um super prêmio de 50 mil reais. É aniversário, é festa de preços baixos em todas as sessões. Aniversário premiado Savenhago. Um estouro de preços e prêmios. Aproveite!